O que a gente está fazendo, não foi? Aí é deve ser olhar aí o porco, olha as manhas! Não foi ruim! Stop the ball because I want to go down! Vai, me está, rapido Vai nas prazo a mão no frio Vai, 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 vai Vai que é a batração, vamos ler, cara Os military Que vas, que vas Que vas, que vas ooooh olá Tchau, 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 tchau.